Disposição, coragem e atitude, maior da capital é nóis, o leão da puta! Desde 91, nós botamos chapa quente, torcida leões da tufis, ninguém bate de frente O castelão é nosso e já tá tudo dominado, solvente o estadual, respeito o maior destato O leão da puta! E porra de zoológico, vocês tão sem moral!